Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, não esqueça de deixar seu like, seu comentário e bora para o vídeo. A Apple sediou um evento nesta terça-feira para anunciar novidades na linha de computadores Mac. A cereja do bolo é o chip M1, baseado na arquitetura Apple Silicon, que entra no lugar da tecnologia Intel usada até então. A empresa lançou modelos de Mac Mini, MacBook Air e MacBook Pro com os novos processadores e divulgou o lançamento do sistema operacional MacOS Big Sur. O primeiro chip para computadores com Apple Silicon é o M1 e ele traz boas surpresas. Trata-se de um SOC que junta processador de 8 núcleos, chip gráfico também com 8 núcleos, memória RAM, controlador para USB 4, engine para decodificação de mídia e neural engine com 16 núcleos. Por manter todos os elementos concentrados no mesmo chip, a Apple promete melhor performance, especialmente com relação ao consumo de energia. Em pico de atividade, o M1 gasta apenas 25% em comparação com processadores de PCs mais recente. A Apple promete o dobro de desempenho com 10 watts de energia em relação ao processador x86. Assim como no chip presente no iPhone e no iPad, o M1 tem arquitetura de 5 nanômetros com 4 núcleos de alto performance e outros 4 núcleos de baixo desempenho, permitindo maior autonomia de bateria enquanto o computador está longe da tomada. O primeiro dispositivo apresentado hoje foi o novo MacBook Air, equipado pelo chip M1 com GPU de 7 núcleos. O notebook ultra fino da Apple tem promessa de desempenho de CPU 3,5 vezes mais rápido e processamento gráfico 5 vezes maior que a geração passada. Outras melhorias incluem processador de imagem na câmera FaceTime com aperfeiçoamento no equilíbrio de branco, detecção de rosto e redução de ruído. No entanto, a webcam continua com resolução 720p. Um diferencial interessante é que a geração atual de MacBook Air não tem ventoinhas, o que deixa o notebook silencioso. Com relação a bateria, a Apple promete 15 horas de navegação na web e 18 horas de reprodução de vídeo pelo Apple TV, com o notebook longe da tomada. 6 horas a mais que nos modelam com processador Intel. Por fim, o MacBook Air suporta até 16 GB de memória RAM, SSD de 2 TB e duas portas Thunderbolt, compatível com USB 4, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e leitor de impressão digital 3D. O valor inicial dos Estados Unidos é de 999 dólares. No Brasil, ele custará a partir de 12.999, sem data de lançamento divulgada. As linhas MacBook Pro é destinada para usuários mais exigentes dos computadores da Apple, e isso não muda no modelo lançado hoje. O novo MacBook Pro de 13 polegadas também conta com o chip M1. A Apple diz que o chip entrega desempenho 2,8 vezes maior em relação ao MacBook Pro anterior equipado com o Intel. O chip gráfico de 8 núcleos também traz vantagem, com promessa de ser 5 vezes mais rápido. A grande diferença em relação ao MacBook Air é que o modelo Pro possui ventoinho. A eficiência energética do chip M1 traz melhor autonomia de bateria para o MacBook Pro de 13 polegadas. A Apple promete 17 horas de navegação na web e 20 horas de reprodução de vídeo com o Apple TV. Um diferencial interessante é o novo conjunto de 3 microfones integrados que, de acordo com a Apple, tem qualidade de estúdio e filtragem espacial direcional. Assim como no MacBook Air, a Apple inclui o processador de imagem ISP na câmera FaceTime, que continua com a resolução 720p. A tela de 13,3 polegadas possui 500 nits de brilho, true tone e tonalidade de cores P3. O MacBook Pro pode ser configurado com até 16 GB de memória RAM e SSD de 2 TB. Falando de conectividade, o produto possui duas portas USB-C, compatíveis com Thunderbolt e USB 4. Saída P2 para fone de ouvido, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0. No entanto, tudo isso tem um preço e ele não é baixo. No Brasil, o novo MacBook Pro custará a partir de R$ 17.299, na versão mais básica. Ainda sem data de lançamento divulgada. Nos Estados Unidos, o preço inicial é de R$ 1.299. Dessa vez, a Apple não lançou uma versão com 16 polegadas. O desktop compacto Mac Mini também recebeu sua versão com M1. As especificações do chip são as mesmas que os outros MacBook, incluindo promessa de alta performance e com menor consumo de energia. O Mac Mini é um dos modelos que possui ventoinha, que a Apple promete ser silenciosa. Na conectividade, o produto inclui interface de rede Gigabit Internet, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, saída HDMI 2.0, entrada para fone de ouvido P2, duas portas USB-C e outras duas portas USB-A. O modelo mais básico do Mac Mini é equipado com 8 GB de RAM, SSD de 256 GB, mas é possível comprar versões com 16 GB de memória e armazenamento de 512. Nos Estados Unidos, o Mac Mini custa a partir de R$ 699. No Brasil, o produto será comercializado por R$ 8.999, mas a Apple ainda não divulgou a data de lançamento no país. Todos os Mac lançados hoje utilizam o novo sistema operacional Mac OS 11.0 Big Sur, que estará disponível ao público a partir da próxima quinta-feira. Trata-se do primeiro sistema operacional da Apple desenvolvido para os processadores Apple Silicon. Um dos principais recursos do Big Sur é Rosetta 2, que permite rodar aplicativos desenvolvidos para arquitetura Intel em Macs com M1. Outros recursos interessantes são a possibilidade de rodar aplicativos de iPhone e iPad nos computadores, mas isso também está restrito aos Macs com Apple Silicon. Na apresentação, a Apple anunciou que a MoogOS e a HBO Max, disponível no iOS, funcionarão no Big Sur. No entanto, vários desenvolvedores anunciaram que não devem permitir que seus aplicativos para dispositivos móveis rodem no Mac. E esses foram todos os lançamentos anunciados pela Apple. Beleza, galera? Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho